Os gatos mais caros do mundo Em quinto lugar está o gato Pirtebalde, pode custar até 15.700 reais Em quarto lugar está o gato Peça, podendo custar até 17.000 reais O gato de bengala pode ter um preço de até 18.000 reais Em segundo lugar está o gato Savana, pode custar até 60.000 reais Em primeiro lugar está o gato da raça Axera, pode custar até 362.000 reais E aí Em primeiro lugar está o gato de bengala, pode custar até 18.000 reais